Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vamos tentar responder a principal dúvida de escalação que o Atlético tem pra esse confronto contra o Belgrano. Porque o resto do time eu acho que tá escalado. Se o Martim Varini não aprontar nada pensando em mudar alguma configuração tática e manter o que ele vem fazendo nos últimos jogos, A gente deve ter Léo Link, aí o Eric fazendo esse lateral direito, barra, volante, Kaique Rocha, Thiago Heleno, Lucas Esquivel, Fernandinho, Cristian, Coelho de Canobi abertos, mais treino e na frente. E tem uma vaga em aberto nesse time, que é a vaga de Bruno Zappelli. Bruno Zappelli, que dá pra dizer que vive talvez seu melhor momento na temporada, foi expulso contra o Serro Portenho em um bom jogo que ele fazia. É importante ressaltar e a gente não vai ter o nosso líder de assistência na temporada, a gente não vai ter o nosso jogador que mais cria na temporada. Então é importante deixar claro que vai ser uma falta muito sentida pro Atlético. Vai ser uma peça que hoje ele tem uma relevância muito grande na forma que o Atlético ataca, tentando botar essa bola em profundidade, tentando encontrar passes um pouco mais difíceis, como, por exemplo, foi contra o Internacional aquela bola enfiada pro Canobi, mas também na construção, na circulação de bola, o Zappelli é muito importante. E é importante a gente ressaltar, né? A gente não tem outro Zappelli no elenco. Tem um inscrito aqui do canal, o Diego, Diego Diamante, um abraço aí pro Diego, que ele sempre tem que me perguntar se o Zappelli não jogar, quem joga? E é exatamente isso. Abre uma lacuna por você não ter essa peça com essa mesma dinâmica. Então o Marco Ivarini vai ter que mudar um pouquinho a configuração da maneira de atacar do Atlético, a configuração da característica dos jogadores do Atlético. A gente tem algumas opções pra jogar no lugar do Bruno Zappelli. Já deixa o comentário aqui qual é a sua opção favorita pra entrar no lugar do Bruno Zappelli. Vou lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Ajuda muito a gente se você for lá se cadastrar usando o nosso código. Mostra pro pessoal da KTO que apostar no canal Três Pontos vale a pena. E agora a gente vai tentar entender as possibilidades. Como por exemplo, muita gente acredita que botar mais um volante... Fazer isso aqui, por exemplo. Deixa eu mexer no campinho. Trazer o Fernandinho pra ser esse camisa 10 e botar, por exemplo, o Filipinho, que é um jogador que a torcida do Atlético gosta muito, é... É uma opção. Eu não acho que seja, tá? Eu não acho que seja porque eu acho que a partida aí vai acontecer o mesmo problema que aconteceu no jogo contra o Grêmio. Que foi a gente ter dois volantes de marcação, mas não ter dois volantes com capacidade de fazer essa saída de bola, com capacidade de fazer esse passe quebrar e chegar nessa linha mais à frente. Jogadores que acabam ficando mais resumidos ao desarme e a passes burocráticos. Então acho que o Atlético vai sentir falta do Fernandinho, onde ele consegue ser mais influente que é na origem da jogada. Então, enquanto a gente não tiver um volante com as características do Fernandinho, não com o nível do Fernandinho, só com as características, dá pra sentir que é uma peça que tem capacidade de substituir ele. Cara, o Fernandinho vai ter que fazer esse papel desse camisa 5. Óbvio que vai poder aparecer mais à frente, óbvio que vai poder ter essa presença ofensiva maior, mas eu não vejo ele nessa estrutura como um camisa 10. Muita gente tem falado do João Cruz, né? O João Cruz que, pra mim, hoje é titular do Atlético, mas eu não acho uma boa ideia a gente entrar com o João Cruz. Ah, Thiago, você defende o João Cruz como titular do Atlético, mas não defende o João Cruz titular pra esse jogo contra o Belgrano? Qual o sentido? Porque eu acho que o João Cruz é titular no lugar do Cristian. Eu acho que o João Cruz é esse terceiro homem de meio campo. É um jogador de pisada na área, de finalização média-longa distância, de preenchimento do espaço, de baixar um pouco mais pra construir. Não é um jogador de entrelinha. Ou, pelo menos, até agora não mostrou-se esse jogador de entrelinha. Esse jogador mais cerebral, esse jogador mais do passe, como é o Bruno Zappelli. Se a gente quiser fazer uma má comparação, na base, quem mais se assemelha ao Zappelli é o Dudu, não o João. O João, pra mim, disputa com o Cristian. Então, você trazer o João pra um jogo desse é botar uma responsabilidade criativa que eu não sei se o João consegue entregar hoje. Não sei se o João consegue entregar hoje. Ah, Thiago, então, você não quer o Fernandinho? Você não quer o João Cruz? Você não quer o Filipinho? Quem você acha que faz sentido ali? Eu viria com o Julimar. Eu nem pensaria no Nicão. Eu viria com o Julimar. Por que eu viria com o Julimar? Eu faria isso aqui. Eu faria essa alternância. Pensando na gente e pensando no adversário, tá? Uma estrutura que, talvez, a gente tenha visto pouco, mas acho que é uma estrutura que faz sentido. Primeiro de tudo, eu acho que a gente vai encarar um time que vai tentar bloquear o Corrido Central. O Belgrano, ele costuma marcar dessa maneira. O Belgrano costuma marcar de forma que fecha o centro e obriga os times jogarem pelo lado. Tanto que o Belgrano joga com dois volantes, três zagueiros. Então, você infiltrar nesse cenário vai ser muito complicado jogando por dentro, ainda mais sem o seu jogador com mais capacidade técnica que é o Bruno Zapé. Então, pra mim, o primeiro ponto acaba sendo esse, tá? Segundo ponto, quando você não joga por dentro, você vai ter que jogar por fora. E quando você tem Canobi e Cuide por fora, você tem até algum jogo. Mas você sabe que o Julimar, quando enfrenta o lateral adversário, ele costuma gerar mais vantagens do que o próprio Agostinho Canobi. Então, acho que é mais um case pra gente ficar esperto. O Canobi é muito mais um jogador desse campo aberto, um jogador mais anárquico, de ocupação de espaço, de flutuar. Então, não acho que o jogo do Canobi seja esse confronto contra o lateral, algo que o Julimar faz muito bem. No último jogo, por exemplo, se o Diório tivesse um pouco mais ligado, teria certamente completado algum cruzamento do Julimar, que vai pra cima do lateral e não quer nem saber do dia de amanhã. E você já tem um Cuide no outro lado, que é um lateral muito positivo, é um ponta muito positivo nesse jogo lateral. Costuma gerar muitos trabalhos pro lateral adversário. Então, a minha ideia é você ter essa jogada de profundidade, que o ponta vai pra cima pra tentar cruzar, e você ter a chegada de muita gente pra tentar essa finalização. Sabe? Ter Canobi pisando na área, ter Christian pisando na área, ter Eric pisando na área. Eu acho que é o próprio Fernandinho aparecendo aqui pra tentar lutar pela segunda bola. Eu acho que a melhor estratégia pra esse jogo é essa. Ah, Thiago, mas os caras defendem com uma linha de 5, aí pelo lado vão ter lateral e ponta marcando. Exato. Exatamente isso. Então, você precisa do Fernandinho, do Eric, do Christian, pra fazer essa bola chegar no momento de 1 contra 1, contra o time adversário, tá? E você precisa sempre ter a área preenchida. Pra quando Julimar e Cuide passarem do lateral adversário, e cruzarem pra dentro, tem alguém pra completar esse cenário de finalização. Pra mim, é a melhor estratégia possível pensando no jogo. Aí a gente vai tentar desenhar aqui outro cenário. Atlético defendendo. Thiago, Kaique, Eric, Fernandinho, Christian, Cuejo e Júlio Marbaixo, Canobi, Maestriano e Volton aqui também. O Atlético sabe que vai enfrentar um time que gosta de ficar com a bola. O Atlético sabe que vai enfrentar um time que se sente confortável com a bola. E foi aquilo que a gente já conversou mais cedo. A armadilha do Varini, de atrair o Belgrano, pra sair rápido a partir do momento que rouba essa bola, como a gente atacou contra o Bragantino, como a gente atacou em outros momentos. Sabe? Eu acho que contra o próprio Internacional a gente atacou dessa maneira. Eu acho que a gente fica muito mais preparado pra ter esse jogo de transição com o Júlio Mar atacando um lado, Coelho atacando o outro, e Canobi atacando o outro, do que se você, por exemplo, tiver o João Cruz, que pode ajudar. Óbvio que pode ajudar. Circulação de bola, bom passe. Mas eu vejo o Júlio Mar, Canobi e Coelho pra um jogo mais agressivo, pra um jogo de romper defesa adversária, pra um jogo de atacar o espaço, de provocar o erro da defesa adversária. É uma estratégia que eu confesso pra vocês que eu gosto mais. E eu vou ser bem sincero com vocês, cara. Eu acho o Júlio Mar super pronto pra esse desafio. Eu acho o Júlio Mar... Assim, deixa eu crescer aqui. Eu acho o Júlio Mar uma peça que foi se mostrando pronta ao longo da temporada, e é difícil você ver um jogo que o Júlio Mar não entre, não ajude, não crie, não incomode, não supere o marcador nesse um contra um. Eu acho que é tudo que você precisa em um jogo contra um time que em algum momento vai se fechar. E além disso, se o time não se fechar e você precisar de um jogo de transição, é muito melhor você ter o Júlio Mar correndo nas costas da defesa adversária do que você ter um João Cruz por um ataque mais estático. Então eu acho que o Júlio Mar ele cobre mais as nossas necessidades do jogo do que o próprio João, ou o Nicão, ou qualquer coisa no sentido. Eu prefiro ter dois pontos espetados, dois pontos entregando agressividade, entregando um contra um, do que ter mais um meia nesse sentido. E trazendo o Canob pra dentro também, acho que valoriza o jogo do Canob. Eu acho que quando você bota o Canob como meia, você traz pro Canob um detalhe que é muito interessante, que é a liberdade. Ele vai ter mais liberdade pra flutuar, ele vai ter mais liberdade pra ser quase que um segundo atacante atrás do centroavante, na hora de atacar espaço, na hora de acompanhar a jogada e pisar na área. Acho que ele volta pra um cenário que foi muito visto com o Cuca, que talvez tenha sido um dos melhores momentos do Canob com a camisa do Atlético. Esse Canob agressivo, mas agressivo numa faixa central, mais perto do gol, mais perto de associações. Eu sei que o jogo é diferente. Eu sei que o Canob pode sentir dificuldade num espaço mais curto. Mas não é pra gente querer ver uns a pele no Canob. Não é pra gente querer ver um Canob, um meia de jogo posicional. Muito pelo contrário. O Canob vai ser a quebra desse cenário. A gente vai botar Fernandinho, Christian, Eric, pra ser colabola, o esquível vai aparecer. Dois pontos muito abertos, mas você vai ter um jogador anárquico nesse sentido. Você vai ter um jogador se movimentando, tentando encontrar vantagens nesse sentido e tentando apostar em algo que ele faz muito bem que eu acho que é essa leitura de jogo. Então, assim, a minha aposta é essa. Eu acho que o melhor cenário pro Atlético é esse. Ter o Julimar e o Canob por dentro. Eu não sei de vocês, mas a minha aposta e o melhor cenário que eu entendo é esse. Valeu, pessoal? Tamo junto, Anás.